Nas suas obras de maturidade, especialmente na estética e na ontologia, por quê? Porque na estética ele vai fazer uma ontologia da vida cotidiana e ele vai enriquecer todas aquelas categorias que ele tratou para identificar o irracionalismo, quais sejam a imediatacidade do pensamento, a intuição, um pensamento que se baseia na intuição. Todas essas categorias ele vai tratar como formas de pensar que estão presentes na cotidianidade. Então, toda discussão que ele faz na ontologia da vida cotidiana enriquece de uma forma fantástica a análise desse estudo que ele fez na destruição da razão. Então, faz a gente entender de uma forma muito mais ampla como que o irracionalismo não só é divulgado, mas como ele é acessível enquanto reprodução ideológica, como que ele é acessível às formas de pensar da cotidianidade. Isso é muito importante, porque enquanto ideologia, a vida cotidiana é um dos espaços fundamentais de reprodução ideológica. Então, se ele é um pensamento que já se adequa às formas de pensar da cotidianidade, ótimo, porque ele é reproduzido mecanicamente, espontaneamente, imediatamente, tal qual. Além disso, na ontologia do ser social, ele vai explicitar também, ampliando, e sem deixar de lado o irracionalismo, ampliando para outras formas de racionalidade que são típicas do capitalismo monopolista desenvolvido através da manipulação da vida social, atingindo as diversas esferas da sociedade, inclusive da ciência, que encontra a sua expressão teórica nas correntes neopositivistas, manipulando a realidade através de métodos formais, quantitativos, da neutralidade em face do conhecimento da essência e do caráter ontológico dos fenômenos, da generalização dos dados, da classificação das categorias a partir de categorias criadas pela ciência, que são, que ele trata como exemplificando através das teorias neopositivistas. Eu teria muito mais coisa para trabalhar porque eu queria trazer um pouco para formas de expressões não necessariamente neonazistas, porque os movimentos neonazistas existem hoje. Lucas tinha, só para encerrar, Lucas tinha clareza de que os movimentos do tipo de caráter fascistas e nazifascistas não terminariam com a sua derrota bélica na Segunda Guerra, mas ele, inclusive no epílogo da destruição da razão, ele comenta um pouco sobre as formas que as práticas e ideias racistas se desenvolveram nos Estados Unidos, no interior da democracia, naquele momento, e ele tinha essa preocupação em erradicar essas formas de pensar e de agir. Então, eu ia trazer alguma reflexão sobre essas formas na atualidade. E só entendendo que a grande contribuição do Lucas, então, na destruição da razão, eu acho que é trazer este vínculo entre o irracionalismo, entendendo que isto são formas de pensar também bastante amplas e que persistem na história. Não são exatamente pelo caráter universalista do pensamento do Lucas, eu acho que a reflexão dele vai além daquele contexto que ele está pondo na Alemanha. Apesar que a gente não possa fazer uma leitura mecanicista de transpor aquela história para hoje, se não ia também contra o próprio mérito. Mas eu acho que o grande mérito foi fazer o vínculo entre as formas de pensar e nacionalista e as formas de pensar e de agir, porque são práticas também que são de caráter nazifascista. Mas isso, o caráter nazifascista, se estende num leque que é muito amplo. Eu acho que a gente tem que pensar isso. Que vão desde práticas conservadoras, reacionárias conservadoras, racistas, discriminatórias. São várias formas que hoje se manifestam numa cultura que eu acho que nós vivemos no período conservador, de uma cultura conservadora. Então, elas se manifestam de diversas formas. Não existe hoje uma cultura clássica, existem movimentos neonazistas, mas existem diversas formas que se aproximam com nuances, nuances que a gente pode pensar em pensar na totalidade da obra do Lukács. Nós temos muitos elementos para pensar na riqueza e na atualidade do pensamento dele. Obrigada. 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 Bem, antes de começar, eu queria ler uma coisa que eu peguei na farmácia, já que a gente está falando de racionalismo, farmácia local, bioflorais, florais. Então, tem aqui, tem vários compostos, tem um para sucesso financeiro. E aí é o seguinte, visando o autoconhecimento na busca da paz interior para obtenção do sucesso financeiro. Todos sabem, blá, 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 e tem a composição aqui, só não tem as proporções, se vocês quiserem. Já que a gente está falando de racionalismo. Já que a gente está falando de racionalismo. É isso aí, é isso. Bom, então vamos tentar começar. Bom, antes de fazer o que seria o primeiro ponto aqui, eu queria dizer que talvez a minha fala descreve um pouco, mas claro que aqui não poderia haver um time coordenado, porque a gente foi, pelo menos eu e o Rago, foram chamados de... 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 de súbito. É, então. Eu vou tentar... Então, eu fiz, tentei fazer uma... combinar alguma coisa que eu estou trabalhando e tem esse esquema sobre o qual eu vou falar daqui a pouco e que queria combinar isso com o conteúdo da mesa, que é irracionalismo e ontologia. Então, eu vou tentar fazer isso na meia hora aqui com o despertador do Rago, que ele trouxe uma vergonha. Apaga a palavra. Não, mas aí... Não, mas aí... Quando eu for falar... É, quando eu for falar, a gente apaga. Não, quando eu for falar, vocês apagam. Então, em primeiro lugar, como de praxe, agradeço o convite para participar dos seminários, que é, como disse... A Lúcia é... é fórmula incrível, a quantidade de pessoas, enfim, é animador. Então, aproveito para congratular seu novo organizador e ter uma iniciativa de reunir um número considerável de pesquisadores e teóricos nacionais e internacionais que, de um modo ou de outro, buscam a inspiração na obra tardia de Lukács, na contramão daquilo que constitui uma verdadeira mania universal, a saber, a fixação exclusiva em história e consciência de classe. Fixação que, além de contrariar as próprias indicações do autor, Lukács, na prática, virtualmente, apaga quase 50 anos de vida intelectual, produtivo, posto que os ensaios que compõem história e consciência de classe foram escritos entre os anos de 19, 1919 e 1923, e o Lukács falece em 71. Considerando, portanto, que o seminário franqueia espaço para Lukács e sua obra tardia, os debates têm de proibir as questões associadas à temática ontológica. Por outro lado, o tema da mesa é crítica do irracionalismo e a alienação. Na minha intervenção, abordo o tema da mesa procurando mostrar que a crítica ao irracionalismo, aliás, qualquer crítica efetiva, é sempre e sobretudo a crítica ontológica. Imagino que assim procedendo, eu possa enfatizar a atualidade da obra posta de Lukács para a Ontologia do Senso Social. O Lukács, como se sabe, tratou do irracionalismo em diversos momentos de sua longa trajetória de teórico marxista. No caso da Ontologia, acredito que seja particularmente fecundo mostrar que a crítica ao irracionalismo é igualmente crítica à razão científica sustentada de maneira hegemônica pelo leopositivismo, que é o nome que o Lukács, é o título que o Lukács dá para o positivismo lógico, imperismo lógico, etc., círculo de Vena, etc. Para Lukács, o irracionalismo, o suposto crítico do neopositivismo, na verdade, constitui o seu complemento necessário. Na sessão sobre o neopositivismo, da Ontologia do Senso Social, Lukács sublinha o papel do positivismo, especialmente do neopositivismo, isto é, positivismo lógico, círculo de Vena, etc., na orientação anti-ontológica da filosofia burguesa contemporânea. É o neopositivismo como concepção de ciência de explicação científica hegemônica, em particular nas ciências naturais, âmbito das ciências paradigmáticas, que representam o desenvolvimento teórico mais elaborado do ponto programático da tradição positivista, a saber, depurar a ontologia da ciência, ou depurar a ciência de qualquer colocação ontológica. como filosofia da e para a ciência, o neopositivismo, esse ponto programático, implicava, removendo o seu domínio, a isso citando Lukács, o complexo problemático do que é em si, tido como pseudo-problemo e respondido por princípio. Lukács tem consciência, é claro, que o expurgo à ontologia é coisa ancestral, traço marcante da filosofia kantiana, por exemplo. No entanto, em sua interpretação, desculpe, em sua interpretação, no idealismo kantiano, o em si, ou seja, a ontologia, ainda subsiste, mesmo se permanece, citando agora, um fantasma inalcançável, um além mantido, abstrato, para todo conhecimento. Fechado. É só na tradição positivista, ainda a interpretação do Lukács, que se tem uma concepção idealista com o propósito de criar um meio filosófico que extradita do campo do conhecimento toda a imagem de um mundo, toda a ontologia. A pretensão, nesse caso, afirma Lukács, era, a pretensão do positivismo, era de criar um terreno puramente gnosiológico que nem idealista subjetivo, nem materialista objetivo, pudesse, nessa sua neutralidade, constituir garantia de conhecimento científico público. Todavia, é possível mostrar que essa interdição da ontologia era puramente nominal, Lukács chega a indicar, embora implicitamente, esse resultado na ontologia. De fato, diz ele, a tentativa de fundar o conhecimento em terreno puramente gnosiológico tem por condição a elevação da prática imediata a critério da teoria, condição que equivale a reduzir o mundo objetivo ao mundo tal como ele se apresenta imediatamente aos sujeitos. Uma filosofia... Não é difícil compreender a falácia que envolvendo, desculpe, uma filosofia que pretende fundar o conhecimento apenas em si mesmo, sustendendo, portanto, toda a colocação ontológica, mas que, apesar disso, precisa oferecer critérios de justificação do conhecimento assim produzido, tal filosofia tem necessariamente de incorrer em uma circularidade insanável, pois o conhecimento só pode, nessa perspectiva, o conhecimento só pode consistir da impressão dos sujeitos e se justificar com base nessas mesmas impressões. Pretendo, quer dizer, pretendo indicar essas e outras aporias do pensamento anti-ontológico apresentando um esboço dos debates na filosofia da ciência ortodoxa. E aí a gente pode, aí vocês podem apagar e eu vou tentar fazer um, falar um pouco desse... Esse é um esquema que simplifica, mas eu espero que ele não, ele não, ele não, não, não represente uma caricatura do debate. essa é a forma como eu leio esse debate no interior da filosofia da ciência ortodoxa. Então, o primeiro quadro que é esse aí, se trata sempre de saber como a ciência, como pensamento auto-justificado, como a ciência pode se ater, pode construir seus conceitos, etc., a partir daquilo que é do mundo, enfim, um pé na realidade. o primeiro desenho tem, digamos, ele teria, ele indicaria a posição um perigo mais ingênuo, que não é dito, mas fica basicamente implícito, que a ideia do conhecimento se constrói, o conhecimento de um modo geral ou científico também, se constrói da seguinte maneira, no paralelo você tem os eventos, aquilo que está numa linguagem carioca, aquilo que está rolando, ou seja, os acontecimentos do mundo, tudo o que está acontecendo, e o sujeito ou um grupo de sujeitos apanha um conjunto de fatos, apanha um conjunto desses fenômenos, não todos, e esse conjunto apanhado, eu costumo falar que os sujeitos esbarram nos fatos e a partir desses esbarros os sujeitos montam uma ideia do mundo a partir disso seria o empírio. Então, na paralela, você teria o que seria o efetivo, aquilo que de fato ocorre, parte do efetivo seria o empírio. Então, o pressuposto desse empirismo, manifestamente ontológico, a ideia é que assim, os sujeitos ao generalizar, bom, só tenho que fazer uma parte aqui para SC, vale como sistema de crenças, EO, pode ser esquema, vale para esquema ontológico e CI como coordenadas ideológicas, eu estou usando isso como sinônimos. Então, a ideia é, os sujeitos atravessam esse mundo de fenômenos e formam uma ontologia, uma concepção de mundo, mas partem na ideia positiva do empírio mais mais dosco, não é? Os sujeitos partem de ideia nenhuma. Então, essa posição, essa compreensão da formação do conhecimento, essa explicação de corte empirista sofre no interior da tradição positivista uma crítica óbvia. Então, que seria o segundo texto, o segundo esquema, desculpa, que seria mais ou menos o seguinte, é claro que não existe esse momento originário onde os sujeitos transitam pelo mundo dos fenômenos sem nenhuma ideia. Então, a própria tradição positivista, o próprio positivismo lógico, que seria a encarnação perfeita, mais acabada da tradição positivista, então, no próprio positivismo lógico, se chega à seguinte de formulação, não, não existe esse momento originário, então, na verdade, todo discurso científico nada mais é do que, digamos, um cálculo axiomático dedutivo. Primeiro, um conjunto de hipóteses, toda a teoria, ela parte, ela consiste em conjunto de hipóteses, pelo menos uma lei geral, e a teoria é tecida, isso, do ponto de vista do positivo e hipóteses. A teoria, uma teoria tecida dedutivamente desses pressupostos. Então, a ideia de que, a ideia, o ponto programático da tradição positivista de eliminar toda a metafísica do discurso científico, já no positivo e hipológico, ela está limitada. por quê? Se todo discurso científico parte, é construído a partir de um conjunto preliminar de axiomas, cuja procedência não se discute, esse conjunto de axiomas já constitui, já forma uma concepção do mundo e, portanto, uma ontologia. O que está sendo dito, então, no positivo e hipológico é, todo discurso científico não é um discurso que parte dos fatos. Toda a teoria, na verdade, é uma interpretação dos fatos. Os fatos são capturados por teorias, por um repertório cognitivo prévio, que eu estou chamando de SC1 aqui, ou EO1, as coordenadas ideológicas 1, e a partir dessas coordenadas desse sistema de prensa que um determinado empírico é apanhado e esse sistema de crença dos coordenados ideológicos agora enriquecido por esse novo empírico e esse processo, do ponto de vista do positivo e hipológico, esse é um processo cumulativo. Então, toda a teoria assim se forma e toda a teoria se expande quando, nessas infinitas passagens pelo conjunto de fenômenos, novos fenômenos são apanhados sob a descrição de determinada teoria. Então, essa seria uma ideia da ciência cumulativa. A partir de pressupostos dados, certos axiomas, você tem uma teoria que acumula fatos, acumula basicamente a dinâmica de uma teoria científica sob essa interpretação seria uma dinâmica de, digamos, expansão territorial. Uma teoria subsiste, continua a existir, se ela é capaz de capturar sob sua descrição um território empírico cada vez mais extenso. Seria um imperialismo territorial, digamos assim. Então, essa seria a ideia do positivismo lógico, ou seja, já no interior da tradição positivista, fica confessado. Desculpa. É com medo? Sim, mas ficou assim, tipo assim. Então, já no interior, só queria frisar isso, já no interior da tradição positivista, muito embora ponto programático da tradição positivista fosse erradicar toda a ontologia, todo o traço de ontologia metafísica do discurso científico, na tradição positivista, a explicação da ciência já consagra a ideia de que toda a ciência, toda a teoria está fundada numa ontologia, que são esses axiomas que são estruturais. O segundo, bom, isso, esse é o segundo, certo? Obrigado. Então, o que acontece depois, nessa história breve que eu estou contando, até porque não tem salário aqui, então, não tem pagamento, então, é bem breve mesmo. Esse segundo momento seria uma crítica do Guiana, do Kuhn, do Thomas Kuhn, como se fala em inglês, mas aí a gente fala Thomas Kuhn. Diz o Kuhn, não é verdade esse pressuposto do positivismo lógico que a ciência é cumulativa, contradiz a experiência factual de todas as ciências. O que acontece, na verdade, é que você tem, rapidinho, todo mundo sabe dessa história, na formulação do Kuhn. O que acontece é que em toda disciplina você tem uma teoria, ou se você quiser, fundada num paradigma, num sistema de preços, ou numa coordenada ideológica, essa teoria cresce, E, como a dinâmica teórica é uma dinâmica de expansão territorial, essa própria dinâmica faz com que determinada teoria esbarre passe a não ser mais corroborada pelos fatos que ela pretende explicar. Então, isso, você tem em qualquer ciência um momento cumulativo, e esse momento cumulativo leva a um processo de decadência, falimentar, o que ele chama de momentos revolucionários, blá, 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 e, nesse momento revolucionário, nessa história que ele conta de desenvolvimento das ciências, nesse movimento revolucionário, outras teorias baseadas em outros pressupostos, em outros conjuntos de aciondos, ou em outros sistemas de crença, emergem no lugar da primeira. Ou seja, você tem, essa seria a ideia de novo, agora fica sendo, fica explicitado, no caso do cumul, que toda teoria científica, qualquer que seja disciplina, qualquer que seja área, ela se desenvolve com base em ontologias diferentes, no caso do cumul, na formulação do cumul, radicalmente diferentes. De um para dois, no desenho ali, no esquema ali, você tem duas descrições de mundo radicalmente distintas, uma substitui a outra, e você repara, para cada, o empírico é interno para cada uma delas. Então, a, como é que se fala? disputa entre as teorias não é uma disputa empírica. A resolução, no final das contas, a resolução, a mudança é uma mudança de ontologia, não uma mudança empírica. É impossível explicar essa conversão, essa mudança radical em termos empíricos, porque o empírico, como a gente já tinha visto no primeiro quadro, no primeiro esquema, o empírico é interno. ainda continuando essa história, temos o terceiro, terceiro e último, seria, esse terceiro esquema ilustra a concepção do Lacarte, que alega que a ideia, a formulação, a descrição do Kuhn é muito esquemática, na verdade não é assim, você tem uma ciência que é hegemônica, depois aparece uma outra no seu lugar, o Lacarte, isso é muito esquemático, na verdade o que você tem em todas as ciências, ou de um modo geral, no desenvolvimento da ciência, o que você tem, a rigor, é uma coexistência de, numa determinada disciplina, num determinado campo científico, uma coexistência de concepções radicalmente distintas. E aí, são três aqui, três sistemas de crenças, ou coordenadas ideológicas, na momenclatura do Lacarte, cada qual com seu núcleo rígido, ou núcleo duro, como se queira, esse núcleo rígido contém as hipóteses, os pressupostos, os axiomas irrefutáveis, já está na hora? contém os pressupostos irrefutáveis de cada uma das correntes teóricas. Então, esses axiomas não estão, como eles são estruturais, eles jamais estão sob discussão. Então, a dinâmica, a explicação da dinâmica de cada, da ciência, é muito parecida no positivo-hímo lógico, no cunho do Lacarte. O que eles estão explicando é o seguinte, toda a teoria, na verdade, toda a teoria científica, se forma com um conjunto, ela se estrutura com base num conjunto de axiomas, e a partir desse conjunto de axiomas, ou seja, de uma certa descrição do mundo, ela procura capturar, a sua dinâmica se dá no sentido de capturar, que eu chamei de expansão territorial, de capturar o terreno em perigo cada vez mais mais extenso. Então, no cunho, o Lacarte, no teoria, no teoria, no teoria, no teoria, no teoria, a ideia do que é a ciência é a mesma, só que nesses dois últimos, no Lacarte e no cunho, fica explicitado que não é possível se discutir ciência, conhecimento, sem antes, sem que se enfatize o fato de que toda ciência, no caso, toda teoria, todo pensamento está fundado numa ontologia. Isso que eu queria aqui, com esse esquema, deixar claro. E, claro, também, mais uma vez, enfatizando, no caso do Lacarte, igualmente com o do Pum, entre, para esses autores, no caso do Lacarte, aqui, as três, as três, chama de programas de pesquisa científica, ou a gente pode chamar de três tradições dentro de uma mesma disciplina, são três tradições teóricas, cada qual descreve o mundo diferentemente das outras, e não é possível você explicar qual prevalece, qual é a hegemônica, em um determinado momento, do ponto de vista empírico, ou seja, de suas capacidades relativas de explicar ou de determinados fenômenos. Mais uma vez, por quê? Porque o empírico é interno a cada qual. Não é possível você, na concepção desses autores, não é possível haver crítica ontológica. Então, o que eu queria, ao trazer à discussão esses autores que confessam, finalmente, que a ontologia não é opcional, é o que eu queria trazer aqui para a discussão, é isso, eles admitem que a ontologia não é opcional, mas convertem essa admissão em algo absolutamente inútil. Por quê? Porque as ontologias não são cotejáveis, a crítica é impossível, porque há aí uma incomensurabilidade entre as várias tradições teóricas, no portão, entre as várias voltou hoje. Isso eu queria enfatizar. Agora, acho que a gente pode escrever e te ligar. levou um turno de novo. Eu tenho que levar um turno Então, levou... Está bem grande, o turno de novo. eu só... Enfim, então, eu pulando aqui para deixar tempo para a gente poder discutir em termos dessas ideias, eu queria só mostrar como essas posições elas envolvem um irracionalismo. E aí, vocês vão ter um pouco de paciência que eu vou fazer uma citação do Lukács aqui. Lukács diz o seguinte, claro, a prática humana é teleológica, a prática humana é intencional. Portanto, se a prática humana é intencional, os sujeitos têm que conhecer de uma maneira ou de outra o mundo. Então, não é possível ser humano sem portar uma ontologia. Portanto, uma ontologia da mesma maneira que com o Lukács, etc., a ontologia não é opcional. Sempre portamos uma. Então, aí dizer assim, por que a prática humana é intencional, é teleológica e, portanto, ela tem que significar o mundo para saber como, para onde for, decidir entre alternativas, etc., dizer, ele está explicando dessa maneira. A prática humana necessita e gera por si só, necessariamente, uma imagem de mundo com a qual possa se harmonizar e da qual resulta da totalidade das atividades vitais um contexto pleno de sentido. ou seja, não é possível haver prática, pensamento, não é possível haver prática sem essa totalidade, sem que os sujeitos possuam, sejam portadores de uma totalidade interpretativa. Não importa o grau de sofisticação, ou seja, se essa totalidade interpretativa tem componentes científicos ou não, ou religiosos, não importa. O que importa é que vocês... a realidade é sempre significada. Então, por essa razão, se a nossa... Está falando muito alto. Se a nossa prática, se aquilo que nós concebemos como possível, viável, desejável, depende dessa concepção totalizante que sempre temos que ter consciente ou inconscientemente temos essa visão totalizante, o que esses autores pretendem, quando autores que eu citei aqui, essa é uma discussão na filosofia da ciência, é uma discussão na filosofia da ciência e eu queria aproveitar e voltar um pouquinho, já que eu tenho quantos minutos? Cinco agora. Todo o neopragmatismo, por exemplo, o Roth, que é o autor pragmático, neopragmático americano, o pós-moderno, todos esses autores se valem de Kuhn e de Lacasso para sustentarem o seu relativismo ontológico, certo? Então, é importante você trazer para o debate essas discussões, são discussões no campo da filosofia da ciência e eles estão discutindo a física, não a sociologia, essas coisas assim, discutindo a ciência de fato. E lá eles defendem o relativismo, então, o ontológico, então é importante que a gente perceba isso. Então, voltando aqui, já que eu tenho agora quatro minutos, eu queria dizer assim, tipo assim. Não, chamar a atenção, se nós, se a nossa vida, toda a nossa vida, de setores, de raças, enfim, de toda, singularmente, em qualquer tipo de composição social, se a nossa prática depende, está fundada na nossa, naquilo que o Lukács chamou de possessão espiritual do mundo, o mundo como possessão espiritual, nos termos do Lukács, o ser humano sempre divide o mundo, você tem o mundo e o mundo como possessão espiritual, porque se nós não pudéssemos, se nós não tivéssemos, as baratas não têm isso, o mundo e o mundo como possessão espiritual, baratas não têm espírito, então, então, diz o Lukács, no ser social, você tem essa, essa, essa dualidade insuperável. Se é o mundo como possessão espiritual que define o que é possível, viável, desejável, nessa nossa vida, a posição antiontológica é absolutamente irracional, porque ela, traduzindo miúdos, ela diz, nós não podemos discutir racionalmente os nossos destinos, então, por isso, a, a, a discussão, ontológica, por isso, que a crítica ontológica é absolutamente fundamental, e daí, eu acho que eu fechei a minha fala, a importância do Lukács e a atualidade do Lukács ao enfatizar a dimensão ontológica do pensamento do Marx. O Marx não faz nada além do que oferecer uma outra ontologia, uma outra possessão espiritual desse nosso mundo. Obrigado. Então, agora a gente vai abrir para as questões, eu só queria pedir, assim, no momento das questões, de fazer os questionamentos, que é para o pessoal não se estender assim muito, eu acho que dá para a gente fazer, se forem questões mais feitas de forma sucívida, os debatidores poderão ter, tipo, em torno de 10 minutos para dar a resposta, e eu acho que com isso todo mundo ganha. Então, o primeiro é o Anderson, eu acho que pode ser, como tem cinco pessoas da escrita, eu acho que pode ser dois votos de três. Então, já o Anderson, aí a próxima mocinha, ele pode já ficar aqui, pode já ficar aqui para realizar o processo. Bom, gente, boa noite a todos, mais uma vez. Eu queria colocar algumas questões aqui, fazendo um link, inclusive, com a mesa ou a discussão que foi proposta hoje pela manhã, quando tratamos exaustivamente da questão da mediação, da questão política, política como forma, inclusive, de organização das possibilidades de transformação na atualidade. Por que eu digo isso? Quando nós pensamos, no tema da mesa, agora, da noite, a crítica ao irracionalismo, eu acho que é de fundamental importância dizer que o irracionalismo, no limiar do século XXI, está ganhando com cavalos à frente de qualquer proposta de racionalidade, de qualquer proposta de transformação radical da sociedade, de transformação radical da humanidade. E por que digo isso? o Nelson Werneck Sodré escreveu um livro chamado O Fascismo Cotidiano, onde esse autor procura explorar como que esse tipo de manifestação do irracionalismo ganha espaços na vida cotidiana. E, penso eu, que hoje, mais do que nunca, nós observamos esse tipo de propositura e de realidade concreta na nossa sociedade. Basta pensarmos, por exemplo, no governador do Estado tratando estudante como bandido, mandando a polícia invadir campos para tratar o movimento estudantil. Basta pensar, por exemplo, que nós temos um colega, eu vou ser mentiroso igual todo mundo, eu vou ser breve, como disse o Iaz hoje de manhã. Nós temos um colega, um jovem pesquisador que faz uma pesquisa crítica sobre o integralismo e que sofre ameaças via internet. Nós temos, inclusive, dentro da academia para pensar como é que o irracionalismo ele ganha espaço a passos largos, nós temos, por exemplo, bem perto de nós, pesquisadores que apontam a possibilidade da emancipação do gênero humano através do integralismo. Então, o que é dizer? Eu acho que uma das bandeiras fundamentais que precisam ser resgatadas, e eu conversava com o professor José Paulo Neto na segunda-feira à noite, é justamente o combate, o combate ao fascismo, o combate cotidiano ao fascismo. Porque o fascismo, ele expressa, sem dúvida alguma, como foi colocado aqui pelo Rago, principalmente, esse viés, esse viés não, essa tônica irracionalista. Eu acho que um dos grandes contribuidores dessa perspectiva irracionalista foi o Nietzsche. e eu vou tomar a liberdade, ou melhor, tomar o tempo de vocês para ler um trechinho de um, na verdade, a contracapa de um livro lançado pelo Ensaio, em 1994, é rápido. Não? Tudo bem. Então, eu vou ler. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. do Ferri, interessante que os autores não são necessariamente autores marxistas, no entanto, a proposta eu acho que é extremamente pertinente. A pergunta era, por que você não é litiano? E aí vem a resposta, nós que não confundimos o valor e a verdade, nós que renunciamos a crer que seja verdadeiro tudo o que desejamos, mas não a desejar a verdade, nós que amamos a verdade mais do que o belo, o real mais do que a arte e a arte mais do que os estetas, nós que acreditamos na ciência e na razão, nós os clássicos, a arte a serviço da verdade, eis o nosso culto, nós os racionalistas, nós os continuadores de Sócrates e das Luzes, e mais especificamente, nós os discípulos de Epicuro e de Spinoza, eu diria, completando, de Marx, nós que preferimos o conhecimento à interpretação, à história, à genealogia, e a pergunta o que é, a pergunta quem, nós que nunca achamos demasiadamente humanos, nós que só suportamos o elitismo republicano, nós os democratas, nós os progressistas, nós que somos, que queremos ser, do partido dos fracos e dos escravos, nós que não queremos, sobretudo, não, ultrapassar o homem, nós que desconfiamos da embriaguez e das paixões, nós os apolíneos, nós os civilizados, nós que tentamos ser mais ou menos morais, sempre entre o bem e o mal, nós os inimigos dos malvados e dos sofistas, nós os amigos da sabedoria e da gente boa, nós que nos esforçamos por ser bons, justos e verídicos, por que seríamos litianos? Eu gostaria que a mesa comentasse essas questões. Eu queria pedir para as pessoas se apresentarem enquanto for, nós fazermos a questão, para você dar o diálogo. Boa noite, eu sou Isabela, faço ciência social no mestre de Ana na Quara, e eu vou ser um pouco longa para ser objetiva na pergunta, para aí, talvez a gente consiga prosseguir o debate. Falou-se muito da questão de como o CACS enraiza a ideologia na materialidade, como as questões materiais, elas não podem ser pensadas irresponsavelmente assim. Então, de antemão para já trazer o debate para hoje, de como é muito possível a gente pensar sem dúvida nenhuma e defender isso lá fora, que a pós-modernidade está para o neoliberalismo, assim como a miséria alemã, a filosofia litiniana está para a construção fascista. E aí, falaram sobre a tradição que Marx defende desde a tradição do Renascimento, na questão de pensar o sujeito, resgatando desde o Luministas até ele, só que eu tenho dois apontamentos, que na verdade virão dúvidas, que eu posso fechar desde onde eu comecei. Há uma tese que no Renascimento, a grandiosidade dele, se dá por duas vertentes, duas conjunturas. Uma já burguesa, com uma visão fragmentária de mundo, pré-estabelecida, e uma que vem da cultura popular, que é a classe que trabalha, que está envolvida diretamente ainda com os seus meios de produção, de uma maneira mais orgânica de produção, ainda em contato com o produto do seu trabalho, e que nega essa individualidade do homem burguesa. E quem defende essa tese, que inclusive é o pensador russo Mikhail Bakhtin, um esquecido, já que a gente está trazendo a memória do Lukács, eu proponho esse debate, ele fala que o entendimento desse homem total, que a cultura popular dá de ingrediente para a complexidade do Renascimento na questão dos sujeitos, ele vai se perdendo no século XVII, com o Descartes e o nacionalismo, ele vai se perdendo ainda mais no iluminismo, e eu gostaria de pensar numa provocação, se o sujeito de Nietzsche, pessimista, evasivo, e toda a tradição romântica, e a gente entra agora na pós-modernidade pensando tipo, num novo mal de século, quer dizer, as pessoas são indivíduas, formigas que tratemam sem porquê, na brilhante síntese de Raul Seixas, quer dizer, nunca tivemos tantos meios de comunicação, mas nunca fomos tão surdos, se pensar que, na verdade, Marx faz um trave nessa tradição, porque ele está vendo o indivíduo como ser social, e aí entra a contribuição de Lukács. Se pensar que a fragmentação das ciências, da ciência burguesa hoje, chega ao seu limite de irracionalismo, quer dizer, o pós-modernismo demonstra isso, você tem vários especialistas que não se falam, se a gente pensar que essa contribuição ontológica de Lukács, retomar, fica mais fácil a gente pensar um sujeito que está sendo construído nessa fragmentação, quer dizer, se há algum desafio nosso, enquanto empreendedores nessa ontologia de Lukács, levar para diálogos, por exemplo, de como chega uma revista sobre ciência, super interessante, esses modismos tecnológicos, como pensar que ali não tem ontologia, não tem uma dimensão de ser total, e como a gente problematiza isso com a construção crítica e histórica de um definido, de que esse não é o mundo, de que a individualidade burguesa travou o mundo e a consciência, inclusive, da ciência. Boa noite, meu nome é Paulo, sou aluno do curso História da UF. Você realmente prevista, gostaria de perguntar para o senhor Mário do Aire, primeiro para falar um pouco mais sobre os procedimentos da crítica ontológica, não só no Lukács, e apontar aonde no debate contemporâneo esse tipo de crítica se efetiva hoje, em que correntes ou em que autores. Acho que é mais um ainda. Vou rápido. Boa noite, eu sou o Júlio, professor de Geografia da UFMS, três para duas. Muitos falam hoje, a crítica ao irracionalismo, essa variante teórica tenta reproduzir nessas teorias quânticas que dizem que a sociedade, como que fosse regida, e que impera uma quântica social, sem ter uma sensacionalidade, sem ordem. E, ao mesmo tempo, também a crítica cabe a esse irracionalismo estreito, de um determinismo mecanicista, e, muitas vezes, tenta absolutizar as determinâncias da esfera econômica, que acaba sendo, então, determinista para todas as outras esferas. Então, a crítica cabe tanto ao irracionalismo como esse irracionalismo estreito. E aí, a questão, acho que talvez o Kax tenha se detido sobre isso, porque, afinal de contas, ele tentou trabalhar com a autonomia relativa da arte em relação à política. Assim como Lefebvre, que é todo imaginário, Lovie falou da ideologia, que a Mariana de Mariana Schau depois chamou de Furos, ideologia, e Marx também havia falado que a cultura grega foi muito mais desenvolvida do que a base material, daquela sociedade. Então, eu me pergunto se o problema da dialética não foi, é e sempre será trabalhar com essa relação entre o causal e o casual. E se isso é um problema ou é a solução da dialética. Obrigado. 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 O colega que colocou a questão do índio, do fascismo. Onde você está? Então, o racismo, ele se caracteriza isso enquanto, não só na sua forma clássica, mas os movimentos, inclusive, neonazistas, eles conservam essas características. A discriminação, ou seja, o racismo, a intolerância e a discriminação em face dos grupos e indivíduos diferentes por questões de raça, etnia, orientação sexual, pelo uso da violência, pela exacerbação e valorização do uso da força, do culto ao corpo, pela busca de identidade também, essa recusa e essa intolerância em face do outro é também uma busca de identidade e por uma negação do humanismo também, que é característica desses grupos. Em termos do pensamento, do vínculo que o Lucate faz entre o irracionalismo e que eu acho que a gente pode entender que também esses movimentos, eles têm uma característica de práticas irracionalistas nesse sentido? Por quê? O pensamento irracionalista, ele diz, é um pensamento imediato, baseado na intuição, que não analisa os fenômenos na sua objetividade, nem na sua essência, que não abre a contrissão, etc. Eu entendo que os movimentos racistas têm um caráter irracionalista principalmente porque eles têm, eles são movidos por atitudes de fé, por atitudes dogmáticas, que é uma característica do pensamento irracional. O pensamento irracional, por ele ser baseado no preconceito, o preconceito é uma atitude típica daquele pensamento que tem determinados, tem por base a análise da realidade a partir de estereótipos, de preconceitos, de uma série de elementos que já estão postos anteriormente à análise do que está se pondo naquele momento e que apesar da prática da possível comparação com a ciência, não é feito esse movimento. Então, aquilo que já está posto anteriormente permanece, por isso vira preconceito. Então, e uma atitude de fé, ou seja, de não reavaliação das situações de forma crítica. Então, uma atitude absolutamente apaixonada no sentido negativo do termo, dogmática mesmo. Então, nesse sentido, que eu entendo que isso é um comportamento irracionalista. agora, algumas citações que você fez, eu acho que nem sempre elas são determinadas por um pensamento irracionalista, mas elas são determinadas por um pensamento fundado numa determinação político-ideológica de classe, de interesses de classe, você concorda? Eu não me lembro agora qual o exemplo que você falou, mas tipo, orientações que vêm do poder, que vêm do poder e que eu não sei se podem ser chamadas de racionalistas, mas que são ideias e orientações que eu acho que se adequam mais a vida o caso chamou da apologia do capitalismo, da apologia que são pertence a uma outra racionalidade, a uma racionalidade que pretende que é funcional ao capitalismo, mas eu não acho que seja irracional. Agora, o que é preocupante, que eu acho que a gente tem que pensar, é a incorporação disso pela sociedade, a legitimação dessas ações pela sociedade, e aí sim que eu acho que entra o irracionalismo. A outra questão, confiarmente, é, ah, sim, quando Marx, essa questão que você colocou, não lembro o seu nome, é o seguinte, a análise que foi colocada pelo menos para mim, é que, do Renascimento, aquela questão, análise do Lucchart é baseada em Marx, e Marx faz uma análise dos grumes das etapas do desenvolvimento do ser social anteriores ao capitalismo, e quando ele fala do capitalismo, ele está falando em relação às sociedades anteriores, e é com base nisso que ele diz que o capitalismo é uma etapa onde o ser social se socializou as sociedades e é uma etapa mais desenvolvida, não que mais desenvolvido aí queira dizer aonde ele possa se desenvolver plenamente, significa mais desenvolvido em relação às etapas posteriores, tanto é que é a pré-história da humanidade, até aqui, então quando eu falo do Renascimento até a Revolução purguesa, até a Revolução francesa, que não é a mesma coisa, significa o seguinte, existem determinados, segundo essa análise, existem determinados momentos da história que são marcantes porque propiciaram um desenvolvimento do ser social em termos da sua possibilidade de haver uma maior conexão com a sua generalidade e com o desenvolvimento das suas capacidades, então, que momentos são esses? Um dos momentos é a sociedade grega, outro momento é o Renascimento, por quê? Porque o Renascimento é um momento de negação e de superação da Idade Média, o que existe, o que, por exemplo, o Renascimento pôs de positivo? Por exemplo, o humanismo, mas o que é esse humanismo? O humanismo é a possibilidade do homem se pensar como centro da história, não, o que o capitalismo, o que a sociedade burguesa vai pôr de esmarques? pela primeira vez nesse processo, o homem tem condições de se pensar como sujeito da história e de conhecer a história, né? Isso vai implicar que para ele se realizar como sujeito histórico, ele tem que superar essa sociedade, mas antes, nas outras etapas, ele não tinha essa possibilidade, né? A Idade Média era um momento que o humanismo não estava colocado, estava colocado em outras determinadas, com outras, outras possibilidades, era um humanismo que tinha como centro Deus e não o homem, né? Então, é nesse sentido que Marx faz essa análise. Não sei se eu respondi, tá? Como diz meu amigo aqui, sobre o meu relógio, tem uma explicação ontológica. O meu avião sai a seis, eu tenho que acordar a cinco, e meu temor de não acordar para trabalhar em São Paulo fez-me trazer essa coisa. E ele teve que me denunciar publicamente, está gravado, e eu tenho que me explicar agora para a televisão, para a rede, global, e eu talvez não acorde cedo, amanhã. Ah, não, é tão ótimo. Bom, vejam, são tantas as questões, como dizia Roberto Carlos, que eu publiquei junto com os colegas da Ensaio, este livro de uma dupla neocantiana, e que pasmem, hoje, nas suas fórunas de autoajuda, foi um filósofo feminista na França, o Luc Ferry, foi quem propôs privatizar a beba pública para as escolas,